Vivemos num mundo em constante mudança. As circunstâncias em que vivemos estão sempre se modificando ao nosso redor. Os poderes que regem a nossa realidade de igual modo procedem. Os governos estão sempre trocando. E olhamos para os mandatários da vez e nos perguntamos quais serão as tônicas do seu mando. Há aqueles que chegam com pautas como economia, educação, saúde ou mesmo o advento de alguma ideologia que deve, doravante, preponderar. Pessoas mudam, os governos mudam, as tônicas mudam e este mundo de constantes mudanças, por vezes, nos angustia com todas as incertezas que isso cita aos nossos corações. Mas há um cujo trono está acima de todos os tronos da terra. Um que não muda de eternidade a eternidade. E cujo reino é sempre calcado nos mesmos pilares. Diz-nos o salmista, Salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são fundamento do seu trono. Cujo reino só promove a graça e o bem comum.